Uma história comovente entre pai e filha, mas fomos surpreender o pai. Ora bem, prepare-se para mais uma surpresa de Natal. Conheça o Sérgio Roque. Sérgio Roque nunca teve uns dentes fáceis, é ele quem o diz. Desde criança que as minhas idas ao dentista eram fartas e tenebrosas. E por isso, cedo tive direito à minha primeira placa dentária, com a qual me foi possível desenvolver a minha atividade profissional e social de uma forma normal. Sérgio tem hoje 47 anos. Entre outros afazeres, foi sendo figurante especial no Teatro de São Carlos. E era com paixão que desempenhava os papéis que nessa condição lhe estavam destinados. Mas há muito que se instalou um ciclo negativo na sua vida. Sérgio foi perdendo a capacidade financeira de cuidar de si próprio e dos seus dentes. A prótese acabou por se partir e não teve como a consertar ou substituir. A pouco e pouco foi-se isolando, primeiro inconscientemente, por fim por vergonha e desconforto. A sua prioridade sempre foi Maria. A sua filha atualmente com 11 anos, mas de quem cuida sozinho desde bebê. Ultimamente era ela quem mais queria que ele tratasse os seus dentes. Talvez por saber que o trabalho de que o seu pai tanto gostava, não era mais possível sem uma boca bem tratada. Este é o Sérgio. Uma pálida imagem do homem que já foi confiante e lutador. Este é o Sérgio. E foi ele o contemplado neste mês, neste mês de dezembro, com a iniciativa da Maloclínica e do Você na TV. Fomos surpreender o Sérgio. Olá, Sérgio. Olá. Parece-me que a sua filha tem aqui um presente para si. Obrigado, Maria. E agora tem que ver o que é que está aí dentro. Eu acho que já calcula. Já calculou que é, mas fico muito contente. Até estou toda arrepiada. Pois não estava a contar conosco. Não, não estava nada. Querido pai, por seres o melhor pai do mundo, vais ter uma prenda especial neste Natal. Um sorriso novo. Oferta da Clínica Maló e do programa Você na TV. Há uma semana o Sérgio era assim. Hoje não sabemos de todo, mas vamos saber como é que o Sérgio está. Sérgio Roque! Será que ele voltou à representação? Na minha vida mudou fundamentalmente a autoconfiança e a autoestima. São as coisas que eu mais sinto. E depois a possibilidade de comer tudo e mais alguma coisa. Em relação aos outros. Calculo que, de certa maneira, devo mudar um bocado a maneira como me vêem. Os dentes todos. A imagem será sempre diferente. Não queria reencontrar pessoas que nunca me tivessem visto sem dentes. Hoje em dia deixei de pensar nisso. Mas, fundamentalmente, hoje já não me estou a ver outra vez sem dentes. A diferença é total. E uma pessoa habituou-se num instante a tornar a ter dentes. Parece que eu nunca não os tive. Foi um sonho mau que durou vários anos. Mas, pronto, agora tenho dentes. E é bom. Já é mais fácil olhar para mim outra vez e ficar agradado com o que eu vejo. Isso é a mudança fundamental. A nível de alimentação, comecei a trincar maçãs. Comecei a trincar a comida que eu, fundamentalmente, tentava a desfazê-la na boca. Comecei a trincá-la. E, pronto, ia apanhar os sabores menos misturados e mais misturados. E a versatilidade que os dentes dão na boca é completamente diferente. Quando não pode morder, ataque assim, meia as aranhas com as coisas dentro da boca, até conseguir arranjar o tamanho para conseguir engolí-las de uma vez, no fundo. E os mastigos, é diferente. As refeições são mais calmas. Eu sempre gostei de comer, mesmo sem dentes. Agora ainda gosto mais e agora posso apreciar mais a comida. Você convive mais com as pessoas, está mais à vontade, come mais coisas duras e tudo. Ter dentes é muito bom. Uma pessoa vai-se apercebendo e acaba por os pedidos se ir isolando. E também agora tem que haver o processo contrário, não é? Também não é de repente, tipo, tenho dentes, cheguei e aconteceu-me tudo na vida. Não. É uma ferramenta fundamental para eu poder reconstruir a minha vida. Não é a reconstrução da minha vida aos dentes, é a reconstrução da boca. Não é da vida. Vamos recebê-lo? Vamos, aí vem o Sérgio. Sérgio Roque! Bem-vindo, Sérgio. Olá, Sérgio. A filhada ficou na escola? Ficou. Minha teste. Claro, não podia faltar a teste. Então era só comer, só comer, só comer. Ai, mas continua o magrito. Essa parte é boa, mas isso eu sempre fui. Pois, por isso é que come tanto. Pois, posso comer. Pode comer a vontade. Oi, trabalham. Trabalho. A figuração especial... É difícil, isso por enquanto não há nada. Sim, mas agora já não há mais aquela desculpa, o argumento que eles usavam para dizer não. Não é só o meu, acho que é um problema geral. Claro. Há mais pessoas a ficarem desempregadas do que empregadas. Portanto, o trabalho fixo continuo sem ter, continuo à procura e vou trabalhando no que eu consigo. Mas pronto, mas isso é o problema. Mas agora já ninguém se atreve a dizer, ah, desculpe, mas não tem aspecto para subir a um palco. Eu tentava, era que nem sequer me chegassem a dizer isso, não é? Porque é melhor. Agora pode acontecer outra vez. Exatamente. É bom. E não é bom se rir assim, sem problemas alguns? É, é. Se bem que eu, quando estava à vontade, eu sempre sorri, não é? Depois deixei, foi de ir aos sítios onde precisava de sorrir sem estar à vontade. E pronto, é diferente. Mas há uma coisa que é, nós parece que, isto não é ser mal agradecido, mas eu parece que sempre tive dentes. Eu já me esqueci que não tive. Porque se habituou àquela sua imagem, não é? E é um instante, é um instante, é um instante em que nós, depois de não termos, e foi muitos anos que eu não tive os dentes em condições. Em que se habituou à nova realidade, não é? Foi, é assim, parece que eu sempre os tive, parece que nunca passei muito tempo sem os ter. E isso é muito bom. E depois também, é assim, isto eu queria salientar aqui, é assim, e queria dizer às pessoas, eu já vi que é aquela câmara. É que tem a luz, você já é um craque nisso. Não me doeu nunca nada todo este tratamento. Eu nunca tive uma dor. Porque há pessoas com medo de ir ao dentista, de arranjar os dentes. Exatamente, é assim, não tive uma dor. Toda a equipa é extremamente profissional, somos sempre bem acompanhados, somos cuidados, ligam-nos para saber se nós estamos bem. Portanto, foi um acompanhamento, independentemente, isso ajudou-me a que eu não senti isso, porque eu calculo que as pessoas que façam estes tratamentos das maneiras antigas e que havia de antes, acabavam por sofrer muito, muito faseadamente durante o ano inteiro. Isto é um tratamento que, é assim, para os resultados, eu presumo que seja a coisa mais fácil que há para fazer. Ficou contente o Sérgio e ficou particularmente contente a sua filhota? Ela ficou muito contente. E, fundamentalmente, eu evitei-lhe que ela ficasse mais triste do que iria ficando. Por enquanto, as coisas ainda eram mais ou menos sustentáveis, não é? Porque ela ainda era pequenina, mas aos pecadinhos ia ser diferente. E os pesos que eu sentia... Faz mal. Os pesos que eu sentia... O seu coração estava até forte. Mas espera aí que eu vou aí, só porque, entretanto, caiu o microfone e, portanto, vou ter que meter outra vez no sítio. Estava a dizer que... Obrigado. Nada, obrigado. O que eu sentia aos pecadinhos, eu sei que ela ia começar a sentir de uma maneira mais... Até junto com os colegas e tudo, imagino que ia à escola, que tinha que sorrir e certamente... E nós sentimos-nos. É muito feliz por vós, todos, porque sentimos que fomos um bocadinho parte dessa ajuda que vocês precisavam para encarar a vida de uma forma diferente. A CID e a Clínica Maló mudam mesmo a vida das pessoas que sofrem estas intervenções. Mudámos a vida de 12 pessoas em 2011, estamos a mudar a vida de 24 pessoas ao longo de 2012. E para se inscrever nesta iniciativa é apenas através do endereço eletrónico portugalassorrir, arroba, hotmail.com. E será exclusivamente a Maló Clínica escolher os casos que depois quer e pode tratar. Portanto, poder tratar pode tratar todos. Só que só temos 24 realmente contemplados ao longo deste ano, só aumentamos para o dobro. Sérgio, muito obrigado e muitas felicidades. A cidade tem direito aqui a um miminho também, não? Obrigado.